Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com coisas diferentes Só que antes de começar a mostrar o que é galera, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de jogos Que é o canal Jogar Velhote, lá todo dia tem vídeo novo de jogos e se vocês gostam de jogos Eu aconselho vocês a se inscreverem lá, vou deixar no primeiro o link aqui da descrição e aqui em cima nos cards, beleza? Então galera, estou aqui com um vulcão gigante que brilha no escuro galera Nós iremos montar um vulcão e fala aqui, erupcione um vulcão de 35 cm que brilha no escuro A lava brilha no escuro galera Então se vocês estão curiosos para ver esse vulcão que brilha no escuro, deixa logo seu like que é muito importante Também não se esqueça de se inscrever no canal Galera, deixa o like, é muito importante para o YouTube recomendar os vídeos certinho do Velhote Então deixa o like e comenta assim, vulcão que brilha no escuro Vulcão que brilha no escuro é a nossa chave dos comentários, beleza galera? Então deixa o like e comenta vulcão que brilha no escuro, ok? Agora nós vamos abrir o nosso vulcão aqui galera Vamos ver como é que a gente vai ter que montar, ele não está montado aqui né? Esse aqui é da mesma, da mesma, daquela mesma sequência, daquela mesma coisa do, da nossa aranha que a gente fez E também daquele que caça o tesouro, que a gente caçou várias pedras preciosas no bloco de terra Se você ainda não assistiu, assista aí, a aranha muito legal e também caçando as pedrinhas preciosas Muito legal também galera, vamos abrir aqui Temos aqui, olha, temos mais fita para o Velhote abrir e se confundir galera Então vamos lá, abrindo as fitas, ok, ok Então temos aqui galera, até aqui não tem nada Vamos ver, olha isso aqui, eu não sei o que que é isso É para pintar o vulcão, olha isso, o que que é isso? Olha isso aqui galera, e também temos todos esses materiais aqui A gente vai aprender como que faz esse vulcão, que eu estou curioso Vamos lá, deixa eu ver o que tem mais aqui Nada aqui, esses são os materiais, a gente vai ter que montar o nosso vulcão Eu vou ler aqui as regras galera, e depois eu volto para mostrar para vocês como é que esse vulcão vai ser montado Então galera, estamos aqui, o primeiro passo que a gente precisa fazer é o corpo do vulcão Aqui no caso a gente vai pegar esses materiais e está aqui, a gente abre ele para fazer o corpo do vulcão assim Do formato de um vulcão, aqui vai transformando E a primeira coisa que a gente tem que fazer é colar com uma fita dupla adesiva aqui No caso a gente vai ter que fechar aqui, para fazer o nosso vulcão ficar mais ou menos nesse estilo aqui Então a gente vai ter que pegar primeiro a fita adesiva que vem aqui, de dupla face Deixa eu ver se eu acho a fita adesiva que é essa amarelinha aqui Deixa eu ver, deixa eu pegar com muita calma galera Aqui temos a fita adesiva aqui de dupla face A gente vai tirar e colar aqui no nosso vulcão Então eu vou colar galera e depois eu volto para mostrar para vocês como é que ficou A gente já colou aqui o nosso vulcão, a base do nosso, não é, o corpo do nosso vulcão Agora nós iremos fazer a base do vulcão No caso temos aqui a base que é bem redonda, olha aqui Vamos abrir aqui, olha a nossa base E agora fala para a gente colocar aqui o tubo de erupção aqui O tubo de erupção aqui, vamos pegar o nosso aqui Tem que pegar a fita de espuma e tudo para encaixar aqui galera Eu vou fazer tudo para colar Porque essa parte de colar a gente precisa de uma, é muito, eu preciso de ajuda Então a gente vai colar e depois eu volto para mostrar para vocês como é que ficou Ok galera, a gente já fez aqui a base do nosso vulcão E olha como é que ele está ficando E agora o nosso objetivo é encaixar aquela primeira parte que a gente fez A gente colocou para encaixar aqui certinho no tubo do vulcão Então a gente precisa de muito cuidado, a gente vai colocar E depois quando tiver já tudo colado eu volto O corpo do nosso vulcão que brilha no escuro já está pronto Agora a gente vai fazer o próximo passo Que a gente vai precisar colocar gesso em cima dele Porque ele não vai ser feito desse material Então aqui temos várias coisas de gesso E a gente vai precisar de água morna para umedecer o gesso E colar aqui nessa parte do nosso vulcão, ok? Então tem tiras de gesso aqui para a gente molhar e passar aqui No caso a gente vai precisar de água morna para a gente molhar o gesso E começar a montar o nosso vulcão super legal, vamos lá Agora a gente está aqui com os pedaços de gesso E a gente vai colar por cima do nosso vulcão A gente tem que molhar um pouquinho na água morna aqui Até que ele fique bem maleável E a gente vai colando por cima do vulcão até cobrir ele, entendeu? Então é um processo que exige muita calma E a gente vai tentando montar o nosso vulcão aqui Vamos lá? Muita calma, galera Vamos lá, aqui tem um pedacinho, é um ou dois? Aqui tem um, vamos lá Tem que colocar em volta dele todinho Aí ele vai se formando, entendeu? Então vamos lá Espero que dê certo Só não pode cobrir o topo do vulcão, entendeu? O topo do vulcão tem que ficar bem aqui aberto Para não sair, para a lava poder sair É lava brilhante, né galera? Então vamos lá Só cobrir só mais um pouquinho aqui Está pronto Agora para cobrir aqui o vulcão O topo do vulcão está quase coberto Vamos cobrir quase Eu vou deixar assim Se sobrar mais gesso A gente cobre um pouquinho Porque tem que cobrir toda essa parte que está aberta E olha como está ficando o nosso vulcão, galera Está começando a parecer um vulcão de verdade Olha isso Olha que legal Olha que legal Nosso vulcão está parecendo um vulcão de verdade Vamos montando Olha que interessante, galera Tudo isso vai virar um vulcão E depois a gente vai colocar ele para erupção Que brilha no escuro Se você está ansioso, deixa logo o seu like, galera É muito importante o like Para o velhote sempre trazer vídeos diferentes e tal E sempre está trazendo novidades para vocês Então o like é muito importante para vocês Então vamos lá Aqui receberem os vídeos, tá? Vamos lá Aqui Ok Está quase acabando, galera Vamos lá Precisamos de mais um pouquinho aqui Um pouquinho aqui De aqui E temos mais uma Vamos colocar Aqui Ou aqui Não sei ainda Vamos ver aqui Cobre aqui Cobre tudo aqui Ok Olha isso, galera O nosso vulcão agora Precisamos deixar secar um pouquinho Vamos deixar secar um pouquinho E depois a gente volta Para ver como que vai ficar o nosso super vulcão Galera, agora nós iremos pintar o nosso vulcão Temos aqui tintas marrom e verde para pintar nosso vulcão Então temos uma esponjinha aqui Que veio junto com os coisas para colocar para a gente pintar o nosso vulcão assim ó Desse jeito Se vocês Ó Vamos pintar Aí pode pintar de qualquer cor que você quiser Eu vou pintar marrom Porque os vulcões Na maioria das vezes são marrons Né, galera Então a gente tem que pintar Eles Da cor que Que é mesmo Então vamos pintando Talvez eu coloque um verde aqui Para Para dar Ficar legal a cor Mas a gente vai começando pelo marrom Vamos lá Eu vou dar uma acelerada Nessa parte Porque Ninguém merece ficar vendo eu pintar Esse Vulcão Todinho, né galera Então vamos lá Dá uma acelerada aí agora Beleza galera O nosso vulcão está pronto Pintado A gente pintou de marrom aqui Com um pouco de verde nas bases Para simular as matas e as montanhas E agora nós iremos começar A nossa erupção Do vulcão Do nosso super vulcão Galera Então vamos lá Vamos começar Primeiro a gente precisa colocar Um pouco de vinagre Aqui Vamos lá Coloquei Um pouco ou muito Deixa eu ver Um pouco Tá bom, né? Tá bom Mais ou menos isso Agora Vamos colocar um pouquinho de Corante Para simular a lava Vamos lá Simulando a lava Um pouquinho Lá Ok Agora galera Nós iremos colocar Uma colher De bicarbonato De sódio Vamos lá Vamos ver como é que vai ficar A nossa Uma colher de sopa No caso Então vamos lá Eu tenho que colocar aqui aos pouquinhos Vamos ver como é que vai ser A nossa A gente vai fazer a outra erupção No escuro Para a gente ver como é que fica Ok? Vamos lá 3, 2, 1 E Vamos lá Nossa galera Olha isso Que legal Vocês viram A lava Como é que ficou Fez uma erupção Super legal No nosso Vulcão Vamos ver Vamos ver de novo A nossa Erupção Em câmera lenta Vamos lá Vamos lá galera Agora Nosso vulcão Despertou de novo Ele vai Ter uma nova Erupção Vulcânica Galera Olha isso Ai calma Que ele está muito Olha isso galera Ixi Está acontecendo coisas aqui Calma que nosso vulcão Ainda vai Ter erupção vulcânica Agora Vamos lá Mais um pouquinho E Olha Olha Que legal galera Nossa segunda erupção Super legal Agora Ainda está Tendo mais um pouquinho De erupção Vamos ver Mais um pouquinho De erupção Lembrando galera Fazendo isso sempre Com a ajuda De um adulto Olha Olha a erupção Galera Olha Super legal Nossa erupção Do nosso Super vulcão Galera Agora a gente vai tentar Essa erupção Olha Ixi Ele está Está Muita erupção Agora galera Muita erupção Calma que O vulcão Deu uma loucura Aqui Agora galera A gente vai tentar fazer A erupção que brilha No escuro Vamos lá Beleza galera Agora nós iremos fazer O nosso vulcão Com a lava Que brilha no escuro Vamos lá Vamos lá Colocar aqui a tinta Muita tinta De vulcão Que brilha no escuro Olha isso galera Nosso super vulcão Super Olha que legal Está parecendo lava Mesmo de verdade Está parecendo lava Agora nós iremos colocar O nosso vinagre Aqui Vamos Olha isso galera Nossa Nossa que legal Olha essa Esse super Essa super Essa super Vulcão que brilha no escuro Vamos colocar mais um pouquinho De coisa Aqui Olha Vai lá Agora coloca mais um pouquinho De vinagre E Uhul Olha isso É um Olha super legal A nossa lava Que está brilhando no escuro Parece lava De verdade galera Olha esse vulcão Está muito bonito Muito interessante Olha isso aí Pareceu um vulcão De verdade agora Brilhando no escuro Aqui ó Você pode pegar aqui a lava Olha a lava galera A lava está aqui ó Olha que legal A lava brilhando no escuro Muito interessante esse vulcão Então espero que vocês tenham gostado Do nosso super vulcão De brinquedo Que deu um trabalho Mas a gente conseguiu fazer Ele brilhar no escuro Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso galera Um abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau